DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Lembro como se fosse ontem Pega, pega, pica e esconde Futebol com menor que não curte Joga bolinha de gude Na cela rolava mais de 10 peão Os pipa nó tinha era de colisão Na lata rolava mais de 3 tubão E os hello mandava os caladrão As bike reunia as molecada Hoje é só assaltar a mão armada Quando eu percebi, não entendi nada Até que trava na mentira estravada E da caixola não saia mais nada Eu me preocupei, voltei Porque pra dar trombeu os parceiros Da infância marcada Manda um forte abraço pra rapaziada Que fizeram parte da minha jornada Hoje eu tô nas pistas, metendo macho Só letra a mão se estourando As caixaria é dessa forma que eu vou Caminhando consciente sempre Conscientizando, mostrando que o verdadeiro malandro Não sai roubando Não sai matando Não sai matando Não sai matando Sempre com a cabeça em pé É.. a gente tem que ser forte, né Sempre com a cabeça em pé Oi, preparados pro que vier É força e foco e muita fé Mente destravada E aí, molecadinha, pega a visão Lembro, como se fosse ontem Pega, pega, pica e esconde Futebol com menor que não curte Joga bolinha de gude Na cela rolava mais de 10 pião Os pipa nó tinha era de colisão Na lata enrolava mais de 3 tubão E os hello mandava os caladrão As bikes reúnem as molecada Hoje é só assaltar a mão armada Quando eu percebi, não entendi nada Até que entrava na mente destravada E da caixola não saía mais nada Eu me preocupei, voltei Porque pra dar trombeu os parceiros Da infância marcada Mando forte abraço pra rapaziada Que fizeram parte da minha jornada Hoje eu tô nas pistas, metendo macho Só letra, a mão se estourando As caixaria é dessa forma que eu tô Caminhando consciente sempre Conscientizando, mostrando que o verdadeiro malandro Não sai roubando, não sai matando É, a gente tem que ser forte, sempre com a cabeça em pé Preparados pro que vier É força e foco e muita fé A gente tem que ser forte, né É força e foco e muita fé DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas É, a gente tem que ser forte, sempre com a cabeça em pé É, a gente tem que ser forte, sempre com a cabeça em pé É, a gente tem que ser forte, sempre com a cabeça em pé É, a gente tem que ser forte, sempre com a cabeça em pé É, a gente tem que ser forte, sempre com a cabeça em pé É, a gente tem que ser forte, sempre com a cabeça em pé É, a gente tem que ser forte, sempre com a cabeça em pé